Que horas são, Kátia? Vale lembrar que terminou ontem, por volta de meio-dia, um protesto. Agora, em Baixios, eles estão pedindo que se refaça uma ponte que caiu por causa da chuva. Então, ontem, de 11 até meio-dia, teve um protesto organizado pelos moradores de Baixios. Baixios é uma comunidade que fica a uns 150 quilômetros de Salvador. Bem na linha verde, pertinho, é lindo o lugar, na BA 099. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a comunidade quer melhorias na pista. Em nome de Jesus Cristo, quando a comunidade pede, não espera a gente ser atropelada, a gente morrer. Para acontecer de fazer o que tem que ser feito, sabe? Então, o estopim para o movimento de ontem foi a queda da tal da ponte. Para interromper o trânsito e pedir que se conserte a ponte no local, os moradores tiveram que queimar pneus. Olhe no itaponline.com, você encontra todos os detalhes. Resta as autoridades tomarem uma providência, uma coisa tão simples, pelo amor de Deus. Agora sim, voltando ao assunto das cadeirinhas de proteção para as crianças nos carros. As cadeirinhas foram dispensadas para cintos de dois pontos, ou seja, para carros. Fabricados antes de 1998. Aqui em Salvador, segundo as informações que obtivemos hoje pela manhã, não deve haver blitz com esse fim específico, mas a fiscalização já está valendo. Não entendi. A lei das cadeirinhas, o que eu soube também, é que sofreu alterações, que foram propostas pelo Conselho Nacional de Trânsito. Já, já, uma entrevista ao vivo sobre esse tema. Mas antes, vamos ver mais detalhes sobre essa mudança com a repórter Micaela Sevalho. A alteração na lei das cadeirinhas começou a vigorar nesta segunda-feira e tem como alvo os proprietários de veículos fabricados até 1998, que tem apenas cintos de dois pontos, também chamados de cintos abdominais, nos bancos traseiros. A justificativa do Conselho Nacional de Trânsito é que não existe hoje no mercado nenhum equipamento para o transporte de crianças com um certificado do Inmetro que possa ser adequado ao cinto de dois pontos. Com a modificação nos carros que só tem cinto de dois pontos no banco traseiro, fica permitido que as crianças com menos de quatro anos sejam transportadas em cadeirinhas ou bebê com porto no banco da frente. Já as crianças com idade superior a quatro anos podem ir no banco de trás sem o assento de elevação, ficando presas apenas ao cinto de dois pontos. Nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal já começou a fiscalização. A gente já está se adequando à nova mudança. Antes, a lei previa que todas as crianças com até um ano fossem levadas em bebê com porto, de um a quatro em cadeirinhas e de quatro a sete anos e meio em assentos de elevação. Todas deveriam ir no banco de trás. A mudança gerou desconfiança e confusão entre os pais. Agora mesmo eu ia comprar duas cadeirinhas, não sei como é que vai proceder. Meu carro só tem dois cintos com três pontas, o do meio é com uma ponta só. E aí, como é que eu fico? Como toda legislação recente, confunde porque não está havendo muita divulgação. Está vendo aí quantas dúvidas? As mesmas dúvidas que eu tenho são as dúvidas dos telespectadores, que serão esclarecidas agora pelo doutor Henrique Guimarães. Doutor Henrique, bom dia. Bom dia, Daniela. O doutor é advogado especialista em defesa do consumidor. E explique para nós se é que o senhor vai conseguir essa mudança na medida. Então, quem comprou a cadeirinha, quem tem carro fabricado até 98, não vai precisar mais comprar a cadeirinha. É isso. Quem não comprou, não precisa comprar. Como é, doutor? Está gerando confusão na cabeça da população é o seguinte. A resolução do CONTRAN, número 277, que é de 2008, ela prevê a necessidade da utilização de dispositivos de segurança, de retenção, para as crianças menores de 10 anos, quando transportadas no banco de trás, e dá algumas hipóteses onde as crianças podem ser transportadas no banco da frente. Que são quais? Quando o veículo só tiver o banco da frente, a gente tem alguns carros esportivos que não tem banco atrás, tem alguns carros utilitários que não tem banco atrás, então a carro seria. Ou quando o número de crianças transportadas no banco de trás for, já tiver a capacidade completa, aí a maior delas poderá transitar no banco da frente com dispositivos de retenção e de segurança. O que é que veio essa modificação agora, ontem, através de uma deliberação do CONTRAN? Os veículos que possuem cintos de dois pontos... O que é cinto de dois pontos? Está todo mundo me perguntando aqui. Vamos lá. É aquele cinto abdominal, cinto que é transfixado de um lado ao outro da cintura apenas. Não é aquele que tem pelo ombro, é aquele só aqui na região da barriga. É o chamado cinto abdominal. Então, geralmente, são os veículos mais antigos. A deliberação não fala em ano do veículo, fala apenas dos veículos que têm cintos com dois pontos. Então, nessas hipóteses, o veículo com cinto de dois pontos, poderá a criança também ser transportada na frente. A gente criou mais uma hipótese onde a criança poderá ser transportada na frente. E também, para as crianças de idade entre 4 e 7 anos e meio, que pela resolução inicial deveria utilizar o assento de elevação, ela também será desobrigada a utilizar nessa hipótese. Ou seja, a cabeça do consumidor agora que vai ficar mais confusa do que nunca. Doutor, as pessoas, estamos conversando com o doutor Henrique Guimarães, advogado especialista em defesa do consumidor, sobre essa lei das cadeirinhas. Olha aí, essas são imagens da TV Itapõe de pessoas que muitas vezes foram às lojas e não encontraram, mesmo tendo vigorado a partir de junho a lei. Lembra? Começou em junho, aí ninguém encontrou as cadeiras, o conselho resolveu adiar agora para o dia 1º. E, de novo, tem consumidor que não está encontrando. Quando não encontra, faz o que da vida se for multado? Olha, na realidade, a legislação não prevê essas hipóteses. O que deveria acontecer era o CONTRAN estar atento a essa questão mercadológica para poder saber se o mercado está abastecido, porque na falta de produto no mercado, é evidente que a população não vai conseguir cumprir a lei, a norma. Então, ele tinha que ter essa sensibilização para estar acompanhando e, apenas quando tiver o mercado suprido, passar a efetivar as multas. Outra dúvida aqui que chegou recorrentemente, até através do blog, é o seguinte. Por que que veículos profissionais, como é que a defesa do consumidor vê isso? Por que que os veículos, como vans escolares, táxis e ônibus, não têm que usar e os carros particulares têm que usar essa cadeira, que cá para nós é cara? Sem sombra de dúvida. A meu ver, é um contrassenso, né? Por que apenas quem tem veículo particular poderá ter segurança, né? Enquanto que os veículos, como você bem colocou, veículos de aluguel, veículos de transporte autônomo, como táxi, transporte coletivo, ônibus, veículos com capacidade acima de 3,5 toneladas. Todas essas hipóteses, o veículo não será obrigado a utilizar os dispositivos de segurança. Então, apenas aquelas pessoas que têm carro particular vão poder gozar dos benefícios da segurança. E o demais, quem tem seu filho, vai pegar um transporte escolar, vai pegar um transporte coletivo, não vai ter a mesma segurança. Então, a meu ponto de vista, isso é um contrassenso que deveria ser observado melhor pelo contrário. Lembrando que, de qualquer maneira, essa lei é uma lei de fundamento, é importantíssima, porque realmente visa a segurança das crianças. Agora, essas brechas é que a gente não compreende. Não é quem tem 4, 5 filhos, como faz? Quem carrega seus vizinhos? Enfim, doutor, são tantas dúvidas. O consumidor já está procurando vocês para esclarecer, lá no PROCON, essas dúvidas sobre a lei das cadeiras? Olha, na realidade, a gente tem recebido lá no nosso escritório, questionamentos, dúvidas dos clientes, porque é uma questão ainda que não foi muito bem esclarecida. Faltou, na verdade, uma campanha maior de esclarecimento para a população, ir até os meios de comunicação, esclarecer. A população está com muitas dúvidas e a gente tem sempre esclarecido, na medida do possível, todas as solicitações que nos chegam. Só para fechar, que a minha diretora já está me pedindo tempo, tem alguma maneira do consumidor recorrer? É possível, através dessas medidas que foram tomadas agora, o consumidor tem algum tipo de direito? Toda vez que ele se sentir lesado, ele tem um código de defesa do consumidor, ele poderá entrar em juízo toda vez que sofrer alguma lesão a direito seu. Nessas hipóteses aí do cinto, as pessoas estão questionando. Eu tenho, aquelas pessoas que têm cinto de dois pontos, não precisarão usar, e meu veículo tem cinto de três pontos, eu vou ser obrigado? Como é que pode? E aí, isso aí já está gerando uma expectativa de questionamentos. Por isso mesmo que eu estou perguntando para o senhor, porque o dinheiro que a gente ganha é tão suado, né, gente? É IPVA, é IPTU, é tanto imposto. Aí agora vem essa cadeira, tudo bem, a cadeira é fundamental. Repito, meu filho só anda na cadeirinha no carro. Mas, para a maioria dos brasileiros, esse orçamento aperta. Vamos aguardar aí, né, o que vai acontecer. Doutor, muito obrigada, viu? Outras informações no itapoonline.com. Inclusive, se você quiser assistir novamente essa entrevista com o doutor Henrique Guimarães, advogado especialista em defesa do consumidor. Bom dia para o senhor, viu? E outra coisa, não é porque a gente não está encontrando a cadeirinha na loja, como eu, por exemplo, que a gente tem que deixar de colocar os meninos em segurança no carro, não. Porque você sabe que criança é leve. Qualquer batida, ó, primeiro a ser arremessada é a criança. Então, é preciso tomar as medidas devidas de segurança, sim. O que nós estamos questionando é a aplicabilidade dessa lei, como muitas leis aqui no Brasil, né? Tem umas coisas que a gente não consegue compreender direito. Tem que chamar o especialista para ver se ele ilumina, clareia a nossa mente, né, doutor? Mas, enfim, vamos saber agora a agenda dos candidatos ao governo do Estado para esse feriado de 7 de setembro. O candidato Jax Wagner, da coligação para a Bahia, seguir em frente, cumpre a agenda como governador pela manhã. À tarde, grava programa eleitoral. Marcos Mendes, do PSOL, participa do movimento Grito dos Excluídos, que segue depois do desfile do 7 de setembro. O candidato Paulo Souto, da coligação à Bahia Merece Mais, tem reunião política pela manhã. À tarde, grava programa eleitoral. Sandro Santa Bárbara, do PCB, participa do movimento Grito dos Excluídos, que segue depois do desfile de 7 de setembro. Às 7 da noite, será o entrevistado do Bahia Record. Luiz Bassuma, candidato do PV, também participa do movimento Grito dos Excluídos, após o desfile da Independência. Em seguida, viaja para o município de Cipó. O candidato da coligação à Bahia tem pressa, Gedel Vieira Lima, grava programa eleitoral. Oh, graças a Deus. Vou ficar nessa aqui só um minuto. Oh, graças a Deus. Nosso blog já está novamente no ar, no itapoonline.com. Peraí, Cátia, deixa eu só dar um abracinho aqui no pessoal. Venha, hoje é feriado, um abraço. Antes de chamar o próximo bloco com as notícias do esporte, a Vitória chega a Salvador. Viu, Dom Diego? Chega a Salvador depois da goleada sofrida para o Atlético Goianiense. Se apresenta ou reapresenta hoje à tarde. Será que o Toninho Sicílio é algum problema no Vitória? O que a torcida acha? Eu gostaria que alguém me respondesse. Por favor, eu soube que a torcida tricolor está adorando o Toninho Sicílio. Enquanto isso, na sala de justiça ou não, o Bahia enfrenta o América de Natal hoje, às seis e meia da noite, no Machadão. Tentando se manter no G4. Será que vai conseguir? Daqui a pouco, com o Valterino, os detalhes. Tá boa. Tá boa. Tá boa. Cara.